O sapo e o boi possuíam em uma fazenda tranquila, viviam muitos animais, entre eles, um sapo curioso e um boi imponente. O sapo era pequeno e saltitante, enquanto o boi era grande e forte. Um dia, o sapo viu o boi pastando no campo e ficou impressionado com seu tamanho. Ele pensou que gostaria de ser tão grande e forte como o boi. Determinado a se tornar maior, o sapo começou a inflar seu corpo. Ele encheu suas bochechas de ar e estufou seu peito, tentando ficar do tamanho do boi. Os outros animais olharam preocupados. Eles sabiam que o sapo estava se colocando em perigo e lembraram-lhe que não devemos tentar ser o que não somos. É importante aceitar quem somos e valorizar nossas próprias qualidades. Mas o sapo não ouviu os conselhos. Ele inflou-se ainda mais, determinado a alcançar o tamanho do boi, ignorando os avisos dos outros animais. O boi, observando de longe, sabia que a verdadeira grandeza vem de dentro e que tentar ser algo que não somos pode nos levar a problemas. Mas o sapo continuou a se inflar. Mesmo assim, o sapo continuou a inflar-se, ignorando os perigos. Ele queria tanto ser como o boi que não percebia o risco em que estava se colocando. De repente, com um grande estalo, o sapo estourou. Ele havia se inflado tanto que seu corpo não aguentou a pressão. Os animais ao redor ficaram tristes e preocupados. Os animais perceberam que tentar ser algo que não somos pode ser perigoso. Devemos aprender a nos amar e aceitar nossas limitações. Todos temos nossas próprias qualidades e não precisamos ser como os outros para sermos valiosos. E assim, os animais da fazenda aprenderam lições importantes. A importância de aceitar quem somos, valorizar nossas próprias qualidades e entender que a verdadeira grandeza vem de dentro. Cada um deles passou a apreciar suas próprias características, vivendo em harmonia e respeito. Lembrem-se sempre, pequenos, de valorizar quem vocês são e respeitar as diferenças dos outros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma